É interessante a gente observar que isso foi mais um exemplo de tudo que a gente vem falando aqui, de tudo que o ICL comenta sobre a comunicação, sobre as dificuldades, e o papel que alguns atores têm dentro de um campo que ainda não é governista, que não é ainda um campo lulista, formado e sim um campo antibolsonarista. Esse campo antibolsonarista, que está aqui na cor vermelha, ele vai ter como atores centrais, não atores ligados diretamente ao governo, como sempre aconteceu com o bolsonarismo, por exemplo. Mas a gente vai ter alguns outros atores, como o Choquei, como a Janja, que vale aquela máxima da lenda de Democles, e também do Homem-Aranha, que é com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E falta, em alguns momentos, esses atores entenderem o papel que eles cumprem hoje na comunicação ou na ausência de atores centrais da comunicação do governo federal nas redes sociais. O que a gente observou durante esse episódio da taxação de compras internacionais foi um campo governista ali, de fato, com atores como Choquei, Janja, num segundo momento Felipe Neto, abordando o episódio e, de certa forma, tentando contextualizar, representando aí como 33% dos atores. Mas a gente vai ter esse argumento utilizado por esses atores sendo muito criticado, não apenas por bolsonaristas, mas principalmente por atores ligados ao antibolsonarismo e não polarizados, que, como a gente fala, desde o período eleitoral, são a força desse agrupamento antibolsonarista. Então, a gente vai ter ali no centro do gráfico dois agrupamentos, um amarelo e um azul, que vão compor atores não polarizados, antibolsonaristas e alguns perfis liberais ligados a regressos do lava-jatismo, do MBL, que vão explorar essa pauta e vão atrair esses atores não polarizados por meio de suas críticas. Esses agrupamentos amarelos e azuis, eles vão representar 25% dos atores. É um agrupamento muito grande de atores que não necessariamente têm críticas regulares ao governo federal, mas eles vão criticar principalmente dois pontos, Vivian. O primeiro é o timing dessa proposta, tendo em vista que, na opinião desses agrupamentos, nada foi apresentado, por exemplo, para se taxar super ricos no Brasil. E o outro é essa questão do argumento, aquilo que eu falei no começo, do com grandes poderes vem grandes responsabilidades, afirmar, sem ter um trabalho interno, que apenas as empresas vão ser taxadas e não o consumidor, foi um argumento que repercutiu muito mal, foi criticado por muitos atores anti-bolsonaristas e não polarizados, e ficou nítido ali em determinado momento que isso não foi algo que saiu de um planejamento feito pelo governo federal de maneira sensata, principalmente o timing. Quando a gente olha o pico de dimensões a esse episódio, ele acontece no intervalo de hora, que é o intervalo da hora que Lula chega na China. Então, ele rouba também esse destaque, esse papel de destaque da agenda do Lula na China. Enfim, esse episódio vale para elucidar como é importante atores que não necessariamente estejam ligados diretamente ao governo se sensibilizem sobre o papel que eles têm na comunicação, pensando no Brasil, pensando em país, não só em governo ou não só em questão ideológica, e entender como é necessário ter um planejamento para que pautas, para que agendas sejam definidas pelo governo federal e que elas sejam debatidas nas redes sociais com a clareza que elas precisam ter.